Olá, minha gente! Bom dia, boa tarde, boa noite! Planeta, galáxia, Brasil, mundo... Hoje a gente está aqui para falar. Para não falar também, vamos já começar com os nossos trocadilhos, porque a gente vai falar de um comediante, talvez, na boca de muitos. Não só um comediante, é uma figura que é praticamente a personificação do que é cinema. Fecha os olhos, pensa em uma pessoa, cinema, vem essa pessoa, que é o Charlie Chaplin. E a gente vai falar mais especificamente do Luz da Cidade, ou o Luz da Cidade vai ser, assim, nosso barquinho no meio desse mar enorme? Tá? Então, Luzes da Cidade é o filme, mas a gente quer falar desse filme também como uma desculpa para falar de toda a obra do Charlie Chaplin. E foi uma semana muito boa, já adianto aqui, de ver alguns que você não tinha visto, rever outros que você já tinha numa memória, e talvez Chaplin seja um cineasta que, em si, ele já preenche muito do que é a cinefilia, né? Se você para só no Chaplin e viu muitos filmes, você já viu muita coisa. Estamos aqui com o Vitor, Fernando, e nosso convidado especialíssimo, que veio direto de São Gonçalo, aliás, está em São Gonçalo, que é o jovem e magnífico Jean. Pois é. Bem-vindo, se apresenta aí, pessoal. Pois é, infelizmente, ainda estou em São Gonçalo, né? Mas fazer o quê? É a cena do jovem que vai ser. São Gonçalo, óbvio, alô, São Gonçalo. Imagina, São Gonçalo, engajamento, gente. É, assim, engajamento com certeza tem, né? Porque para onde você olha, tem gente. Mas, prazer, eu surgir, não. Gostei muito de ser convidado para falar do Chaplin. Realmente, também, aproveitei hoje, por exemplo, para assistir o grande ditador, que era o filme que eu não tinha assistido dele ainda, né? Então, foi uma experiência bem maneira. Acho que Luz da Cidade é uma ótima oportunidade para estar falando da obra dele no geral, né? Porque está bem naquela transição ali do cinema mudo para o cinema falado, que, para mim, é um dos grandes debates que envolve o Chaplin. E, principalmente, estou feliz de ter sido convidado, porque sou novo, tenho 18 anos, sou novo em tudo que eu faço. Essa é a sensação que eu tenho atualmente. Tudo que eu faço é novo, é a primeira vez. E é bom, mas é um saco, às vezes, também. Então, é isso. Aproveita, porque se o seu problema é ser novo, você tem um excelente problema na sua mão. É verdade, faz sentido. Só vou dar valor, provavelmente, quando eu vou mais velho, realmente. Quando eu tiver a idade do Vitor, assim, né? Já estiver chegando nesse ancião que ele é, realmente. Vai me trolando. Começou legal já, foi legal. Isso. Toma, Vitor. E aí, a gente já passa a bola para o Vitor. Vitor, luzes da cidade, filme dirigido, atuado, roteirizado, e a música também é do Chaplin. Então, fala um pouco desse filme e fala o que você quiser. O povo quer te ouvir. Já tem gente no chat aqui, né? Perguntando coisas. Então, Vitor, boa noite, bem-vindo. Eu queria saber, o Fernando vai fazer a sinopse hoje, gente? Tem sinopse, Fernando. Será que precisa de uma sinopse de luz da cidade? Eu passaria dessa parte. Não, então agora foi chamado, tem que fazer, né, Fernando? Não, beleza. Então, vamos lá. É a regra. A gente tem um... É o único script que a gente tem na conversa é esse. É a sinopse do começo e o top no final. O resto é qualquer porcaria, gente. Vai lá, vamos nessa. Então, agora vamos chamar o Fernando, que vai ler a sinopse de luzes da cidade. Filme de Charlie Chaplin, de 1931. Um infeliz, mas complacente vagabundo se apaixona por uma jovem florista cega nas ruas da cidade. Ao saber que ela e sua avó estão prestes a serem despejadas de casa, o vagabundo cria uma série de situações para lhes proporcionar o dinheiro de que precisam, mas todas terminam em um fracasso humilhante. Porém, depois de humilhar o bêbado ou o recompensar por ter salvado sua vida, o vagabundo pode mudar a vida da florista para sempre. A sinopse é quase o filme todo, gente. Coisa linda, hein? A sinopse mais merda... Dispositiva que eu já vi. Porque vai tomando cookies... Boa é sinopse em que, tipo, mano, você não entendeu porra nenhuma. Mas é o que o Victor falou, né? A sinopse fala demais, e ainda bem que o filme é mudo, porque se ele falasse igual a sinopse, ninguém ia querer assistir luz da cidade como a gente quer hoje em dia, né? Então, graças a Deus pela pronomínia e mima aí do filme. Para quem não viu o filme, já sabe tudo, né? Então, eu passo a palavra para o nobre e complacente Vitor Stepner. Puts, foi ótimo ver o filme, rever o filme, porque certamente eu já vi em algum momento, só talvez não lembrava muito dos detalhes. O Chaplin tem muito disso, né? A gente talvez não lembre dos filmes como um todo, mas a gente lembra de imagens, né? De momentos, de frames dos filmes. Então, eu acho que foi ótimo rever, rever essa história mesmo do Carlitos, né? Sempre esse personagem, e sempre super cômico, uma fisicalidade incrível. Eu vejo, claro, o romance que tem no filme, aquele homem paupérrimo, sempre se enfiando em um monte de enrascadas, e essa mulher cega, e ele tem esse amor meio platônico mesmo, um amor genuíno. E tudo acontece de errado, né? E é legal que o filme parece esquetes cômicas, né? São bem cortadinhas mesmo. Eu achei super legal notar isso no filme, que não é um filme corrido, claro que tem a história corrida, mas ele se fecha em esquetes, né? Acho que tem muito também de ele ter feito muitas curtas antes, e acho que era possível também na época, por conta de maquinário, por conta de gente. Eu acho que também tem muito isso que fica datado. Mas não é um datado ruim, é um datado de saber que é um filme de 30. Não é datado ruim, pelo contrário. Eu acho uma história linda, uma história super emocionante até, em alguns aspectos. e ele consegue aliar super bem o cômico com esse drama, drama social que está em vários filmes dele. Acho super legal sempre estar colocado isso. Depois a gente vai falar mais pra frente da vida dele, porque ele passou por vários perrengues na infância dele. Ele tem uma infância super pobre também, com vários problemas. o alcoolismo do pai, a mãe presa. Então, assim, ele tem vários traumas, e ele vai colocando tudo isso no filme de um jeito lindo, né? É assim... O Gê até comentou antes a gente começar a gravar sobre as polêmicas sobre ele, mas o que eu vejo na tela é sempre arrebatador, assim, sabe? Ele mimetiza meu olho, assim. Não consigo parar de ver. E o filme, esse filme... Qual outro? E mais um eu vi com o Caetano. Pela primeira vez eu apresentei Cháfri para o Caetano. E... Putz, ele adorou. Ele dava gargalhada, sabe? Quando caía, esse tipo de coisa, que é um humor super... Pra gente, talvez seja bobo hoje em dia, mas é muito interessante ver a forma como ele coloca aquele personagem ali. Então, assim, a minha primeira fala, eu amei rever o filme. É uma pena que a gente fale tão pouco sobre Chaplin, que a gente veja tão pouco Chaplin. Quase 100 anos depois, esse cara já fazia um filme desse tamanho, com esse impacto, e que ainda continua relevante. Então, é tão interessante ver isso. Que 100 anos depois, o cara tá aí... Há mais de 100 anos, ele já filmava. É pensar que a arte tava sendo feita já, ó. E a gente achando aqui que a galera tá fazendo um negócio inventivo. Putz, pensa no Chaplin. Foi ótimo, moleque. Foi ótimo. E a música é absurda. Levantei agora pra você cortar pro Fernando. Já vai falar da música, Fernando? Fala o que você quiser, Fernando. Fala o que você quiser. Eu vim aqui pra... O Chaplin, para além de artista, diretor, blá, 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 é um... Antes de tudo, um músico muito foda, né? Era isso que eu tinha pra falar. Simples assim, tá ligado? Porque... É, não sei o que dizer. Porque é uma música... A música faz parte do filme. Ela é quase uma personagem em si mesmo, do filme, né? Porque é o cinema mudo, as atuações se dão em função da música. Cai, há uma caída na música. Bate... Tá ligado? A música serve... Constrói uma narrativa também, né? É muito bom. E pensar que ele que criou aquilo tudo, a Corrida do Ouro, acho que o filme inteiro é um piano... Porra, mano! O cara é um gênio, tá ligado? De você... O gênio não é um cara que manja muito de uma coisa só, não é um especialista, saca? É o cara que consegue fazer com aquilo que sabe muitas coisas, mano. E o cara era muito plural. Ele tinha a capacidade de ser um polvo, né? Tem vários tentáculos em várias áreas que ele dominava muito bem. O teatro, a fisicalidade que o Vi falou, a dança, o clau, tipo, mano, produção, direção. Ele foi o cara que iniciou o cinema de diretor, né, cara? Ele teve controle dos filmes dele, coisa que na época não se já via ainda, antes de ter o controle do próprio filme. E, porra, música, tá ligado? Ele era um cara que prestigiava bastante a música, assim. Então, acho que, mano, falar da música... Eu não sei você, Fernando, eu não sei você, mas eu acho que uma música é boa quando ela me leva talvez a uma sensação que só ela consegue me levar. Eu acho que o Chaplin tem isso. É. Quando você ouve algumas das trilhas do Chaplin, ele te leva num lugar que outra música não consegue te levar. É, é isso mesmo. e isso é impressionante porque essa música provavelmente ela vai ser muito reproduzida e copiada porque outras músicas não conseguem te levar naquela emoção, né? E isso, pra mim, no Chaplin se repete muito. Muito, muito, muito. Os temas, né? Vamos usar essa palavra. Porque não era... Não existia, acho que, talvez... Você não pode chamar de trilha sonora ainda, né? Isso talvez venha no cinema um pouquinho depois. Mas os temas do Chaplin eles são imortais eu acho que justamente porque eles são únicos nessa emoção que consegue levar as pessoas, né? Então, é uma trilha muito bem composta. E aí, pra já falar dos discípulos de Chaplin, eu acho que muitos caras aí, sabe? Como é o nome dele que morreu faz pouco tempo? O italiano? Fala aí, Vitor, o nome dele. Morricone. O Morricone. O Morricone talvez seja um discípulo, sabe? Do Chaplin. Nesse sentido de que eleva o tema num lugar em que, tipo, te traz uma memória imediata, te traz uma sensação imediata e te leva não só pro filme mas te leva, às vezes, pra um momento seu durante o filme, sabe? Muito... Isso é muito poder, assim. É arte num grau, assim, muito, muito sofisticado. E... E eu queria perguntar pro Jean, né? O Jean, ele reforçou aqui no começo que ele é jovem. E como bate pra você Ver Luzes da Cidade? Um filme que tem quase, sabe? Ou, sei lá, é um tão século atrás do seu nascimento, praticamente. Como é isso? Olha, seria mais difícil se eu talvez não tivesse já uma certa bagagem de filmes antigos, né? Eu gosto muito de filmes antigos. Eu gosto, assim, de me conectar com eles. Eu não tenho problemas. Pelo contrário. Eu acho que, às vezes, eu tenho mais facilidade de me identificar com os filmes antigos por causa da minha alma de velho do que, se necessariamente, às vezes, me conectar com os novos, né? Isso eu já acho mais complicado. Mas, cara, dá pra perceber as diferenças e, principalmente, o impacto que o Charlie Chaplin tem, que é atemporal. E que, principalmente, como ele marcou o tempo dele, ele carregou muita coisa. Eu consigo perceber claramente que, nessa época, ele trabalhou a crise de 1929 totalmente no filme dele, né? As cenas são... E o próprio personagem, esse vagabundo que não consegue emprego, que não consegue uma chance de encontrar uma vida digna e que tá sempre ali atrás dos trocados, fazendo qualquer coisa que apareça pela frente, né? Qualquer malabarismo. Eu acho que, nesse filme, é a mais pura comédia do Chaplin. Eu acho que é onde ele consegue mais colocar isso de um jeito, assim, genuíno. E é o que emociona a gente. Essas gags, né? Que ele carrega do circo, né? Do teatro. É muito bonito de se ver. E eu acho muito que a trilha sonora é valorizada, porque parece que tudo que o Charlie Chaplin não queria dizer como personagem, ele dizia como músico, né? Como compositor ali daquela trilha. E é interessante pensar que Luz da Cidade foi o filme dele que ganhou a melhor trilha sonora no Oscar. E o cara, assim, tem até dois Oscars honorários, né? Mas, cara, Oscar honorário não é aquela coisa em tempo real de você ganhar ali, né? De você ter feito um trabalho. E foi merecidíssimo. É como você falou do Morricone, né? É, tipo, você entender que parte da identidade, da personalização do filme é carregada pela trilha que o próprio Chaplin fez. Ele tinha essa síndrome de coordenador, né? De coordenar tudo ao mesmo tempo. Cara, eu não sei como ele fazia tudo isso, sabe? Porque ele ainda tinha um estúdio pra coordenar. Ele era dono de um estúdio, né? E, caraca, mano, ele roteiriza, ele protagoniza, ele escala o elenco. Ele, a própria atriz, né? Que tá ali como principal com ele, ele encontrou ela numa plateia de luta, assim, e aí ele falou, cara, eu gostei muito de você, achei você bela demais, eu quero você pro meu filme. O que, obviamente, tem um pouco de besteira, né? Porque, como ela não era profissional, eles tiveram alguns atritos difíceis, mas ele introduziu ela em Hollywood e futuramente ela casaria com o Cary Grant. Então, assim, é uma loucura o poder que esse homem tem, né? De encontrar talentos e de, principalmente, aprimorar tudo isso em cena, que é incrível. E é como eu falei um pouco, né? Parece que a câmera dele já tem essa noção mental que ele tem de separar a vida pessoal e de profissional, porque o Carlitos é um personagem à parte que a gente acaba relacionando, porque, como o Vitor falou, as cenas são muito marcantes, a caracterização dele é inteira de corpo, porque ele usa o corpo dele para a comédia, mas, cara, assim, você percebe que até a câmera dele como diretor, ela é muito em quadros fechados, né? Em cenas segmentadas, separadas, o filme é baseado nisso. Então, como diretor, ele já tem esquematizado também na cabeça dele. Talvez por isso é como se ele já induzisse a gente a aliar ele àquela mensagem daquele filme, àquele personagem daquele filme. E a vida pessoal é a vida pessoal. Então, isso também é um trabalho muito grande de ser feito como diretor, que é muito difícil, né? Então, assim, eu acho o filme extraordinário não só pelo filme em si, né? Por luz da cidade acabar naquela cena emocionante e inesquecível do cinema, mas é porque, cara, é tudo construído por uma única pessoa, de certa forma, a gente sabe que tem todo um trabalho de equipe por trás, mas ele é a mente que, sabe, coordena todos os movimentos, né? Esse sistema neurológico, sistema nervoso central da equipe dele. Então, assim, se você parar para pensar que é ele que faz tudo e que ele não só fez uma pérola de cinema com várias, né? Ele é uma ostra gigante que cospe pérolas preciosas a todo momento, mano, é realmente, assim, impressionante e principalmente inesquecível. não importa quanto tempo passa, você, se um cinéfilo que vai estudar daqui a 20 anos, ele vai precisar saber que o nosso Chaplin não tem jeito. Você, sem a base de Chaplin, você não tem muito da comédia, você não tem muito, né, desse empreendedorismo artístico que o diretor, que ele tinha como pessoa, você não tem, você não tem, né, pessoas como Morricone, que, cara, foram, assim, especiais para a história de cinema, então, você não tem muita da base, né, eu acho que isso que é o mais incrível que é o que faz eu hoje, como jovem, olhar para o Chaplin e pensar, mano, ele é incrível, não importa quanto tempo passa, né, 100, 200 anos depois. Que menino lindo é o Jean, né, gente? Ele é maravilhoso, eu ficaria assim. E o Victor, ele fala, mas ele que coloca a wing light ali, você vê que a iluminação dele está diferenciada, ele pega, coloca o quadro do Chaplin atrás, mas eu que sou bonito, a minha beleza é só interna, porque, assim, a minha câmera está claramente prejudicada. Ah, não, é muito bonito, sim. E eu queria até perguntar um pouco dessa, do legado que o Chaplin deixou, né, porque, assim, é um gênio, eu acho que dificilmente alguém vai contestar a genialidade do Chaplin. Vai, Fernando, vai contestar ou não vai? Você estava com o pé atrás com o Chaplin, você falou. Então, eu não estou gostando do tom dessa conversa, porque está todo mundo muito passando o pano para o Chaplin. Suave, beleza, eu reconheço que o cara é bom, tem a sua importância, você tem o seu legado, coisa e tal, papapá, papapá. Mas, mano, na moral, vamos trabalhar alguma coisa mais assim. Beleza, o cara passava cem vezes a mesma porra da cena, certo? O cara pode ser o genial que for, mas eu não queria ter um chefe igual um filho da puta desse, sacou? Então, esse é um ponto negativo e tem que ser falado, tá ligado? Tipo, aí não vem esse papinho de, tipo, ah, mano, é genial, ficou para a história do cinema, beleza, mas deve ser uma bosta trabalhar com ele, tá ligado? deve ser uma merda. Pega o Beethoven, Beethoven era foda, fez várias músicas, vai ser lembrado para sempre, mas era um cuzão, era otário, tá ligado? Chato pra caralho, ranzinhos, otário, egocêntrico, ególatra, tá ligado? Então, mano, tem que, tipo, meio que ponderar, assim, tá ligado? Sem contar o lance da... da... Eu tô tentando pesar, mas, tipo, assim, essa parte, eu sempre fico em crise com isso, saca? Tipo assim, de fato, os gênios precisam pisar nos outras pessoas para que a obra delas seja feita da forma que elas queiram que seja feita, tá ligado? E aí, ao longo do tempo, as coisas... Porque, assim, na boa, mano, qual que é a nossa visão de mundo atual, assim? O que a gente quer para a gente? Deve ser o ideal para geral. E deve ser uma merda trabalhar com ele. Deveria ser uma merda trabalhar com o chaco. Saca? É o chefe assediador do seu trabalho, mano. Isso não é legal. O chefe assediador do seu trabalho não pode ser legal. Não cabe, Fê. Não cabe. O chefe assediador do seu trabalho não é o chaco. Eu acho que você se rende porque você percebe e enxerga a genialidade. então você confia. Não é assédio, eu acho, assim. Quando você está diante de um grande diretor, existe sim essa coisa da hierarquia e eu acho que até dá a obediência. Mas é porque você confia no processo. Eu não estou dizendo que você tem que sair, sabe, violentando as pessoas porque a sua visão importa um pouco mais, sabe? O que eu digo é que isso é muito comum. Não, não estou dizendo isso. É muito comum gente medíocre pintar essa coisa que você está falando aí do Chapman, sabe? O chefe bosta. O Chapman não é o chefe bosta, né? É um pouco de respeito. ele é um gênio do cinema e ele dessa maneira ele ensinou as pessoas a fazerem cinema porque o cinema estava sendo descoberto. Então, tipo, ele fez o que ele fez enquanto a gente estava num comecinho ali do cinema que a gente pode chamar de curva de aprendizado. E aí tudo que a gente tem é por causa desse cara que quis gravar 100 vezes e era chato pra caramba mas teve pessoas que deram a mão pra ele. Então, eu acho que não cabe colocar isso num lugar comum mas eu acho e eu estou argumentando aqui com você e você fala assim que ele era um cara que era difícil de trabalhar não sei o que não sei mas o que você tem ali como ser humano que pensa o mundo é uma coisa muito incrível também porque o Chaplin ele traz essa coisa de pensar o tempo dele traz uma crônica do tempo dele o tempo todo traz uma crítica social o tempo todo nos filmes inclusive Luzes da Cidade talvez seja o primeiro filme dele assim que é muito muito uma crítica na lata assim e daí pra frente ele vai só nessa linha então eu não consigo pintar ele como um ser humano ruim eu consigo pintar ele como um ser humano ser humano mas antes de pintá-lo como um ser humano eu pinto ele como um grande gênio do cinema então essas coisas pra mim elas não não cabem na discussão acho que pra falar de Chaplin você tem muito coisa muito mais legal não, mas o ponto não é esse o ponto é assim eu concordo com você nisso mas por outros motivos porque um cara que chega a fazer o que ele fez tendo a vida e a infância de bosta que ele teve é no mínimo um ser humano incrível porque ele transformou uma bosta em uma coisa muito maior do que ele e qualquer sabe pai alcoólatra pai batia nele ficou em alfanato uma cota a mãe ficou louca a mãe morreu a mãe foi varada quando ele tinha 5 anos ele entrou na frente da mãe dele começou a cantar pra não rirem da mãe dele porque a mãe dele tava ficando louca sacou? essa é a infância do cara tipo por isso acho que sim acho que é um puta de um ser humano tá ligado? nesses termos sim mas assim mano é um ser humano tá ligado? não é um deus tipo foda-se ele tá ligado? e tipo mano eu amei Luzes da Ribalto foi um dos melhores filmes que eu já vi na minha vida e foda-se isso tá ligado? tem uma parte difícil também que tem que ser tratada não dá pra ficar passando pano só porque o cara é bom tá ligado? porque aí a gente fica passando pano aí tudo pode em nome da grande arte porra foder não é assim tá ligado? porque beleza como cinéfilos a gente argumenta sim e aceita esse argumento mas como pessoas tipo no dia a dia na vida geral que a sua vida seja uma obra de arte ou não trabalhe num campo da arte ou não não é tá ligado? não sei tô polemizando só pra porque senão fica essa lambeção de bola entendeu velho? eu não gosto disso por mais que seja mano é porque não tem o que falar mesmo não talvez só o Alexandre Jodoroso eu acho que tem que lamber bola mesmo é o Charlie Chaplin gente ele vai lamber bola de qualquer porra aí do Charlie Chaplin ele vai lamber? não 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 você lambe bola de cara muito menos importante que o Chaplin não mas não não é assim não é assim é questão de problematizar é óbvio é óbvio que quem assiste o nosso podcast ouve sabe que eu falo isso a título de tiração ou ninguém vai achar que realmente Rambo é um grande diretor gente por favor saca mas o fato concreto é que tipo algumas coisas vão ser faladas mano porque senão o bagulho fica chato ninguém ouve ninguém assiste e aí fica essa punhetação ai o grande Chaplin ai o Chaplin isso e aquilo o tempo moderno o Chaplin ai o grande ditador o Chaplin tipo para para nos 20 minutos tá ligado velho fala o ser humano que é a pessoa fala o que é a real é bonito e feio ao mesmo tempo sacou? mas é exatamente isso aí que tu falou bonito e feio ao mesmo tempo porque a verdade é que as grandes estrelas elas têm uma dicotomia elas têm essa imagem visual que vai para a mídia e elas têm a imagem normal que elas têm quem elas são de verdade então vou citar um exemplo eu fiz um post sobre Audrey Hepburn em algumas semanas cara mulher endeusada pela moda maravilhosa perfeita elegante não tem um defeito estético mas cara as pessoas que estavam com elas eu assisti um documentário diziam que ela era completamente simples ela não ligava para nada dessas coisas ela cresceu realmente numa vida super simples teve vários problemas assim como o Chaplin e a verdade é que a maioria dessas grandes estrelas assim como a Marilyn Monroe também teve uma infância perturbada e o fato de talvez elas terem dado alguma volta por cima é ainda assim impressionante mas é o que o Fernando falou existe uma parte muito que eu acho que é carregada íntima do Chaplin que não é levada até porque na época dele que era a era de ouro de Hollywood quando ali estava começando eles não queriam passar isso para as telas eles não queriam demonstrar isso porque as pessoas estavam numa grande depressão então ninguém queria falar sobre mais problema e o Chaplin tinha os problemas dele assim como todo mundo eu estava pesquisando e aí tiveram algumas coisas que eu pensei cara que absurdo como pode ser a mesma pessoa mas é aquilo é como eu penso sobre mim mesmo sobre várias coisas mano eu saquei uma pessoa e aquela pessoa realmente sim ele era um ser humano e como ser humano eu percebo muito a partir que ele tinha uma de uma alta admiração mágica ele tinha essa coisa de ai eu sou muito bom ele dormiu com mais de duas mil mulheres eu li que teve uma vez que ele disse que o pênis dele era a otava maravilha do mundo eu falei assim não gente não é possível que alguém tem tanta autoestima assim por favor venda absolutamente venda para os pobres jovens que estão aí realmente com baixa autoestima mas o cara e aí o cara ia lá e fazia um filme como o grande ditador que eu vi hoje em que ele faz um discurso ele levou meses para escrever se eu não me engano ele levou um mês para escrever um discurso de seis minutos que é lindo que assim vai totalmente contra o nazismo e o fascismo da época ter o punhão de enfrentar o cara como Hitler que as pessoas não tinham muito na época essa coisa de fazer uma propaganda contra ele é coragem porque não é qualquer pessoa que arriscaria o nome para isso mas também é aquele cara que adorava que chegassem meninas novas no estúdio dele porque ele acolhia a gente sabe disso e é o que o Fernando falou a consciência de que ele tem um legado a ser tratado mas ele também tinha podres ele tinha aquela parte obscura como se fosse o filme preto e branco que ele fazia era o que ele adorava ele tinha as partes brancas e as partes mais sombrias e cara faz parte realmente faz parte e eu acho que isso também é algo a ser falado porque eu não sei como é que ele fazia para dicotomizar dualizar tanto a vida dele mas de fato ele conseguiu muita coisa foi suprimida vamos dizer assim para os filmes dele ele conseguia não passar nem um pouco dessa imagem o Carlitos talvez seja até totalmente tudo que ele gostaria de ser e não necessariamente o que ele era isso é parte de construir o personagem ficou quente o debate agora ficou bom gostei da provocação mas é é complexo porque a gente vive atualmente uma uma relação de cancelamento o Chapin certamente seria cancelado e a gente não teria nenhuma dessas obras primas o Chapin foi cancelado né gente foi exibado não, a gente chegou a ser né assim já chegou a ser foi fora do país mas acho que no grande ditador quando ele fez em 40 você veja em 39 Hitler tinha acendido Hitler acendeu em 33 35 alguma coisa assim em 39 começou a guerra ele fez o ditador em 40 e ele foi tirado de comunista né tipo assim o cara faz um filme criticando o Hitler quer dizer só pode ser comunista então ele foi cancelado no tempo dele também né foi foi tanto que quando ele voltou para receber o Oscar Honorário que ele já falou ele nem queria porque ele era a pessoa tipo não grata nos Estados Unidos ele voltou para Londres no caso e daí a academia convidou ele para voltar para receber esse prêmio e foi acho que o maior aplauso da história do cinema do Oscar foram 12 minutos de aplauso isso tem gravado dá para procurar aí então assim ele foi cancelado por motivos plausíveis pelo que a gente sabe também tem isso a gente não sabe tudo porque nem tudo era documentado hoje a gente vive essa era de exposição de tudo então a gente sabe de tudo claro depende da narrativa essa palhaçada que a gente já sabe fake news blá blá mas ele tinha esse lado perverso esse lado machista e esse lado controlador porque é visível o cara que faz tudo no filme dele é um cara controlador natural porque ele também teve nada eu acho que também tem um pouco disso ele veio de um perrengue absurdo da infância dele ele teve uma infância horrorosa não que justifique os crimes ou as maldades que ele fez a gente não tem que passar a mão na cabeça disso mas não colocá-lo como gênio do cinema eu acho que é impossível é impossível então é saber também separar as coisas atualmente sei lá o Diallo e o Polanski eles estão cancelados dá pra falar que não são gênios do cinema? eu não consigo não falar eu não consigo falar que eu não gosto dos filmes dele porque são dois dois seres humanos abomináveis quem lê sei lá Harry Potter não pode falar que a mulher não escreve bem e a mulher tá toda problemática então assim é complexo John Galliano lembra do John Galliano que ele foi acusado de antissemitismo? John Galliano é um dos maiores gênios da moda do mundo pode crer e na moda cara quando qual era a marca eu não sei acho que era Gucci mas quando quando a marca não quis mais o John Galliano as outras marcas se degladearam pra ter o John Galliano tipo é é uma coisa assim e o John Galliano tá aí né ele tá eu não sei qual é faz tempo que eu não vejo mas o John Galliano continua sendo o cara dos desfiles e e é um gênio é um gênio pra quem curte moda ele é o sei lá quem mas só pra dar mais um exemplo Vitor que não acontece só no cinema né na literatura na moda sempre tem alguém aí em todo lugar não tem jeito foi pra política foi pra qualquer ramo é o que o John falou bem o que o Fê falou bem são coisas separáveis a meu ver sabe uma coisa é a qualidade na função que a gente enxerga e a outra é na vida do cara igual todo mundo se alguém for olhar pra minha vida vai me cancelar em 32 segundos mas tem gente que fala pô Vitor é legal pra caralho é isso eu gosto de mostrar a partir de boa também é natural acho que faz parte do ser humano de aquecer o ego de buscar talvez até se auto-inspirar não igual o Chapman falando que o pau dele é a oitava maravilha do mundo mas cada um tem o seu ego cada um tem o seu limite cada um tem as suas neudas né e de novo não passando a mão na cabeça de ninguém o que eu vi o que eu vi dele essa semana por mais que eu ainda acho que são é um formato muito parecido aos filmes dele ele tem um formato muito próprio que a gente pode falar do Woody Allen a gente pode falar de outros caras que tem formatos e daí ele muda a história lá dentro mas o formato é quase sempre o mesmo mas eu não me cansei em nenhum dos filmes eu fui fácil em todos que eu vi porque ele tem essa a comicidade ele sabe dosar muito bem o cômico pra ele não virar uma bobageada ele sabe focar no drama na hora que ele tem que focar o drama o romance quando tem o romance então assim eu vejo ele ah, ele repete cem vezes a mesma cena se ele não se ele fizesse na primeira a gente não tava falando dele hoje então é é incrível ver um cara que a gente tá falando hoje aqui depois de cem anos a gente já fez outros mergulhos e outros caras que são muito fodas a gente fez já de do do Lint a gente já fez do Jodorovski a gente já fez de outros do Babenco e cada um tem a sua parte obscura é natural então assim o Chaplin também não é esse cara a figura do Carlitos eu acho que ele conseguiu fazer isso ele tem uma persona dentro do cinema claro eu sei que lá no final ele não só fez o Carlitos ou o Trump né ele fez outros personagens e tudo mais mas ele é marcado pelo Carlitos e o Carlitos é um cara super incrível na Terra não dá pra não gostar é impossível não gostar é impossível não se identificar não admirar não comprar a ideia do Carlitos então quando ele faz um personagem e sei lá cresce todos os primeiros curtas dele já eram o Carlitos que deve ser algo que ele fazia no teatro lá em Londres né porque ele fazia numa companhia de teatro lá em Londres e daí eles foram fazer uma turnê nos Estados Unidos alguém viu ele e gostou falou pô vem aqui tanto que o meu filme que aparece o Trump não é não é ele dirigindo ainda porque ele é só um cara é só um ator mas já no segundo no terceiro ele já dirige o cara falou pô vai cara e daí ele já pede um aumento daí ele começa a enriquecer muito rápido porque o crescimento dele no cinema é muito rápido em 14 ele fez sei lá uns 10 curtas é uma produção gigantesca naquela época imagina o gasto que não é fazer 10 curtas sei lá 8 curtas acho em um ano em 14 o ano que ele fugiu e ele não queria ir pra guerra ele tem essa pecha ainda de estar nos Estados Unidos e não voltou pra Inglaterra pra ir pra guerra então assim é um cara que vivia disso a vida dele era arte e é visível aquilo no olhar dele no olhar dele no filme ele tem um olhar tão cativante tão emotivo tão sincero então é até difícil não separar Carlitos de Chaplin outros caras o tipo o Mazarop que a gente também comentou aqui em algum momento todo mundo conhece o Mazarop como o Mazarop como o o sertanejo o cara do campo brasileiro e o Chaplin é esse cara que é o fodido e a gente acha que o Chaplin é aquilo lá igual a gente achava que o Mazarop era aquilo lá e o Mazarop tinha uma indústria também é muito parecida se a gente for fazer o comparativo sobre trajetória dos dois então assim o que eu chorei com o Garoto não tá escrito deixa eu falar uma coisa sobre o Garoto cara o Garoto você falou aí tipo todos os filmes foram desceram tudo bem com o Garoto não rolou muito comigo eu não sei se porque na versão do YouTube tava merda mas tipo assim nos cantos parecia que tava meio tipo mais escuro e no meio tava saca tipo com aquelas fotos antigas assim só vê o meio da foto saca eu não sei aí eu fui 15 minutos falei mano isso aqui não tá virando pai tipo o Garoto não rolou comigo cara a versão que eu vi tava boa depois eu te mando ela porque assim e é é um média né são 58 minutos é o primeiro filme maior assim que ele fez né é o primeiro grande filme dele e assim é emocionante a história né porque ele ele é um vagabundo né ele é o vagabundo né mendigo e daí ele acha uma criança e daí a mulher que deixou essa criança vira uma também uma fodida e depois ela vira uma baita cantora e daí é uma história de reencontros mas é muito bonito a música é belíssima a atuação do menino é maravilhosa a parte cômica de um moleque tipo quebrando os vidros pra ele ter um emprego pra ele arrumar os vidros é assim é tão simples e é tão bonito hoje a gente procura sei lá o cinema a gente procura coisas grandes coisas gigantescas e é tão não precisa de tudo isso é é com pouco sabe é uma história super simples mas é tão bem contada é tão verdadeira é tão profundo que o garoto foi o que mais me falei caraca eu não tinha visto o garoto ainda foi maravilhoso maravilhoso assim sabe daí você já pega o Monser Verdu que já é falado daí já é um outro ritmo né não é o Verdu é o Ribalta né acho que o Ribalta que é falado não não é o Monser Verdu mesmo é o Verdu que tá no mundo né então já é falado daí já é um outro ritmo então é interessante ver essa migração acho que o Jonathan pode falar um pouco sobre isso a migração do mudo pro pro falado e como o Chapman conseguiu migrar fazer essa migração mesmo porque se não me engano o que a gente tá comentando já tinha o cinema falado né eu já tava bem no começo do cinema falado ele ainda insistiu em fazer o cinema mudo né o Luzes da Cidade e que eu acho um acerto porque não precisa eu não preciso ficar ouvindo a voz é a gente fala hoje em dia que os filmes ah esse filme é muito monota esse filme não tem fala cara não precisa às vezes não precisa eu fui ver eu vi ontem aquele que tá super na moda aí tudo o tempo todo o tempo todo é tão expositivo tudo é falado tudo é explosão tudo é e daí eu putz eu vi Chapman vi esse pra que tudo isso pra que falar o que vai fazer faz eu vejo eu consigo entender isso bem você não precisa me falar o que eu tô fazendo o que você vai fazer você não precisa me explicar o multiverso do multiverso do multiverso é assim começa a virar uma punhetação daí eu eu perdi o interesse e daí porra num Chapman que não tem fala eu fiquei claro talvez seja pro meu gosto eu entendo também cada um tem o seu gosto cada um tem o seu tipo de cinema que gosta mas o Chapman é um cara que eu gostei de voltar e é um cara que eu vou ficar mais sabe é um cara que eu vou voltar a trazer e ver mais quero ver Buster Keaton agora mais porque assim são caras que estão lá esquecidos estão deixados numa página da história alguém podia falar desse Buster Keaton aí mano esse maluco me parece ser um cara tipo firmeza também que é assim deixado de lado em função você tá ligado esse bagulho de tipo Gilberto Gil Caetano e Tom Zé e ninguém ouve Tom Zé tá ligado tipo isso saca que tipo Jades Macalé tá ligado ninguém ouve Jades Macalé e a galera ouve outros tentam ficar esse Buster Keaton aí parece ser um cara meio que tipo deixado de lado assim você conhece ele né Lê fala um pouco dele ou o Gê também você manja esse mano Buster Keaton aí que o Gilberto falou mano assim muito mais ou menos eu conheço o todo né eu não assisti os filmes dele diretamente mas eu conheço a história dele no geral é o Buster Keaton ele tinha muito essa pegada também é do humor com o corpo né mas era incrível pelo que eu sei que ele tinha essa expressão facial é irredutível ele não mudava em momento nenhum e era isso que impressionava porque ele fazia uns malabarismos com o corpo que impressionavam as pessoas então as pessoas iam pro cinema sentavam lá e ficaram mano como não tem reação vai que ele era um psicopata né ninguém me perseverar mas cara não tinha realmente expressão facial né tudo que o Charplin adorava dramatizar eu acho que o Keaton ele realmente se fechava no ramo da comédia principalmente a comédia ali corporal né e ele gostava desse lugar ele eu acho que era um lugar de conforto pra ele fazer a parte de quem ele era né da identidade como ator mas quando tem essa transição do cinema mudo pro cinema falado já é bem competitivo porque eles competiam querendo ou não eles tinham trabalhos similares então era aquela coisa de quem vendia mais só que quando o Keaton ele falou tipo não eu vou de boa eu consigo fazer o cinema falado e eu me adapto tranquilamente o Charplin ele não queria não por uma questão de que ele não concordava com o cinema falado mas ele dizia que ele achava que era uma opção você podia agora ele tinha escolha de colocar as falas no cinema ou não e ele escolhia não colocar de certa forma por muito tempo né mas é aquilo né com certeza ele foi gerando custos pra ele de talvez audiência né de bilheteria e como é o caso de Embusca do Ouro que é um filme também acho sensacional dele né tem cenas incríveis o caso Embusca do Ouro foi que ele relançou o filme editado anos depois e ele colocou uma narração com a voz dele de forma distante melodiosa então as pessoas nem reconheciam que era a voz dele muito bem porque elas nunca tinham ouvido né e o filme começa a ter falas muito sutis e já no grande editador ele faz essa transferência completa ele diz cara eu me rendo e eu vou fazer e assim eu não acho que ele se perdeu porque tinha muito esse risco né querendo ou não a partir do momento que ele coloca um elemento que ele não trabalhava e que era na verdade ele ser mudo né o filme dele ser mudo o cinema mudo era um trunfo pra ele era um risco pra ver assim a indústria dele mas não foi graças a Deus porque eu acho o grande editador absolutamente genial e também porque você vê que ele ainda assim mantém a essência dele então acho que o que diferenciou o Chaplin dele ser mais conhecido era que ele tinha essas críticas sociais o Keaton ele tinha apenas o entretenimento e isso não é um problema porque a gente pode gostar apenas do entretenimento né ele não era obrigado a se encaixar nessa forma que o Chaplin tinha o Chaplin tinha outras características então assim é o que você falou ele fica esquecido no churrasco ele sempre fica como aquela linguiça de frango pelo menos na minha casa assim que as pessoas nunca compram que as pessoas nunca põem sabe e o Charlie Chaplin é a picanha que todo mundo adora todo mundo fala bem mas cara o Keaton tem o valor dele ele influenciou então a gente até o Leia tinha falado né das influências que ele tinha os discípulos que ele criou pra mim tem um discípulo muito forte esses dias foi o Maurício do outro cinéfilo que ele fez um post sobre o Mr. Bean né eu fiquei cara eu nunca tinha parado pra pensar que o Mr. Bean era porque assim como eu estou estudando há pouco tempo associar demorou e eu assisti Mr. Bean a minha infância toda porque meu pai adora adora com todas as forças e o Mr. Bean ele é muito influenciado por eles ele é mudo num cinema no mundo falado vamos dizer assim né isso é criatividade isso é contemporaneizar algo que já era trabalhado e essa série que saiu nova dele né do ator do Mr. Bean foi importante porque ele ainda está dando uma nova roupagem que é ir pra televisão né é outro diferencial então assim toda essa construção a gente vê né como no cinema os passos são dados a partir de influências de construções de conceitos né e graças a Deus que eu acredito que o Mr. Bean tem até as partes boas do Chavin né as heranças boas dele trabalhadas dessa forma porque o legado é isso é algo bom né que tem que ser carregado e o legado do Chaplin foi muito carregado nesse sentido então assim é aquilo né é muito mais fácil a gente criar um personagem do que a gente ser aquele personagem por mais que o Chaplin conseguisse interpretar talvez ele não podia ser em essência fora das câmeras ele não podia ser aquela pessoa que o Carlitos era se você for pra pensar psicologicamente falando o Carlitos é até uma autoimagem que o Charles ele cria da infância dele um cara pobre sem ninguém desamparado muito ingênuo muito inocente muito romântico tudo que o Chaplin não era ele não era nada disso ele ficou milionário obviamente porque o trabalho dele foi recompensado ele não tinha nada de romântico ele conseguia odiar a pessoa e ao mesmo tempo fazer sexo com ela e ele conseguia assim desvincular completamente o trabalho da vida pessoal então eu imaginei que o Vitor ia falar de tudo em todo lugar mesmo então eu vi no Larry Fox ele deu três estrelas eu fiquei assim realmente não é o estilo do Vitor o Vitor tem a cara de hétero top mas ele é aquela pessoa cult do conforto de família então eu ouvi outras pessoas falando que era expositivo mesmo mas adorei o filme por exemplo então realmente é totalmente contrário enquanto tudo em todo lugar mesmo tem uma explosão de sensações intensas rápidas frenéticas o Chaplin ele tem um estilo como esse mês eu estou maratonando o Wong Kar-Roy cara o cara tem o estilo dele ele gosta de trabalhar aquele cinema sensorial sabe aquele romance de chove não molha ele ama isso e ele faz bem então que ótimo que ele faz vários filmes sobre isso é o caso do Chaplin ele não precisa ser versátil em tudo eu acho que é isso pra mim tá bom pra mim tá bom eu não sei eu queria ver que tipo assim não sei acho que cenas assim marcantes pra vocês sei lá porque assim eu vou falar a minha logo primeiro Luzes da Ribalta aquela cena dele se maquiando no espelho eu não sei porque aquele negócio ficou no meu colado no meu subconsciente acho que pra sempre talvez tá ligado eu achei muito bonito aquilo primeiro porque não é o Carlitos no Luzes da Ribalta eu achei Luzes da Ribalta superior à Luzes da Cidade a minha avaliação saca que eu assisti Luzes da Cidade depois assisti Luzes da Ribalta que o Le falou pra assistir e eu amei Luzes da Ribalta Luzes da Ribalta ficou porque é o Luzes da Ribalta Luzes da Ribalta inclusive aparece o Buster Keaton né o Buster Keaton é o ele toca ele faz o número final é o Biano é o Biano na cena do Biano é isso isso mesmo é aquele filme eu achei ele extremamente bem feito extremamente bonito eu vi um ator ali muito forte saca as vezes você olha o Carlitos né você começa tipo como já é uma figura bastante tarimbada já ganhou vida própria saca você tipo ah o Carlitos mas eu vi o Chaplin mesmo no Luzes da Ribalta né detetando mesmo sem bigodinho sem chapéu nem nada e eu senti ele um gentleman assim né um um lord britânico muito britânico naquele filme nos nos jeitos nos trejeitos na forma de tratar a mulher até ela se recuperar me lembra muito o o o Homem Elefante quando o Anthony Hopkins cuida do Homem Elefante naquele momento que ele vai fechar a porta boa noite mas a gente se fala boa noite fala alguma coisa sabe dá um conselho boa noite ele faz a mesma coisa o Chaplin ali faz a mesma coisa tem a preta e branca também então esse filme ficou muito marcado na minha na minha cabeça eu achei um filmão achei um filme tipo esse fica tá ligado esse o Grande Ditador todos ficam claro mas esse fica muito especial ali no lugar no coração e essa cena do espelho em que ele tá se preparando pra entrar e a forma como ele deixa a vida pra entrar na história no palco ele morre no palco assistindo a mina lá eu achei de uma genialidade foda muito forte muito bonito queria saber de vocês se tem alguma cena certamente tem mas que cena mais que cena mais que fica mais calorosa no coração de vocês quando vocês falam em chapter fala Jean tem alguma? cara assim daria pra falar facilmente uma de cada filme que eu assisto dele que assim conseguem sintetizar a essência de cada obra mas acho que pessoalmente o de luz da cidade a cena final é de laceradora né porque é a forma da aceitação é onde tudo faz valer a pena né todo aquele percalço que ele passou de ter um amigo rico bêbado que depois desfaz dele de ser preso de tentar ganhar trocados pagar a cirurgia dela ela aceitou ele como ele era e da forma mais pobre possível porque ele tinha acabado de sair da prisão né por mim que tava pedido tava acabado tava destruído eu não aceitaria estar nessas condições mas ela aceitou então assim eu acho isso muito bonito e eu acho que demonstra talvez um pouco da personalidade do Chaplin ele era um cara muito perseverante assim né no de luz da cidade mesmo entre as gravações eles tiveram várias pausas trocou o ator no meio da gravação quase despediu a menina que fez né a romântica cega parceira dele ele também passou mal durante as gravações mas ele não desistiu de fazer o filme ele falou cara eu vou até o final e eu vou terminar esse filme e o Carlitos ele tem um pouco dessa perseverança inabalável e assim a verdade é que eu estou trabalhando perseverança na minha psique ultimamente né pra você ser um perfil de cinema no Instagram você precisa ser perseverante constante então acho que o Chaplin ele fala comigo nessa cena nesse sentido da aceitação pura e simples né de não ter nada pra oferecer e ainda ser amada mesmo quando ela já tinha o que ela precisava né o que ela queria a visão e ela ver com ele aqueles olhos de amor e a questão da perseverança que eu acho muito bonita e assim fora que é uma das cenas mais bonitas do cinema cara dos despechos mais impactantes e singelos que você tem no cinema assim então pra mim seria essa eu ia ficar com essa também mas só pra não repetir que realmente é é um negócio que não tem como não não cair junto ali porque é muito bonito muito bonito por dizer eu vou ficar com o final do grande ditador é é é o discurso do cinema também né não dá pra é foda o Jean falou é todo filme tem a Era do Oro tem aquela cena que ele monta a mesa de jantar e elas vão puta aquilo é quase que eu entrei e falei eu vou jantar com você cara porque não dá pra deixar você sozinho aqui então assim e a parte cômica também é muito marcante essa que eu falei de quebrar as vidraças no garoto é tão simples é tão bonito aquilo ele tá falando de qualquer de tudo mesmo tá roubando tá quebrando vidraça pra ele trocar o vidro e ganhar o dinheiro mas é porque ele precisa de dinheiro pra comer então é é a parte cômica também é muito boa é aquela aquela brincadeira do urso também na área do olho é tão físico é tão engraçado é tão louco é é tão bonito aquilo que é difícil falar mas eu vou falar do ditador porque aquele discurso é tem eleição esse ano a gente vai ver esse discurso aí certamente em muitos lugares aí alguém vai compartilhar a gente compartilha porque é isso tá aí a gente tá com medo até hoje e é atual até hoje o discurso Leandrinho Leandrinho você falou pouco eu quero saber você é um chaplinista é o Lê é do time do Chaplin total foi ele que colocou isso ainda bem que ele colocou graças a Deus porque senão eu teria ficado um tempão atrás ficaria muito pra trás numa história fala mais Lê já que você falou do grande a minha favorita seria do grande ditador mas a cena de dança é uma metáfora bem bem construída assim e uma uma cena que eu tenho vontade sempre de imitar mesmo de como se mas o final é muito bom né a resolução da cena é muito boa do do mundo estourando né na mão dele assim tipo isso é muito bom mas eu acho que eu vou citar a cena do tempos modernos toda a sequência da loja talvez ou não eu não tenho quando você fala coisa preferida pra mim porque também a dança no tempos modernos é muito boa né é tempos modernos né essa cena inclusive tem uma tem uma suspeita o Chaplin antes de fazer o tempos modernos ele tinha ido pra Bali ele ficou um tempo em Bali com um irmão e tem até alguns registros do Chaplin fazendo dança balinesa né e aquele movimento de quadril e aquele movimento de mãos talvez seja uma inspiração dessa viagem pra Bali e ele volta diferente né porque o tempos modernos é um filme que tem aí um certo intervalo né com relação ao luz da cidade e é um filme já bem diferente o luz da cidade tem uma crítica à sociedade mas o tempos modernos tem uma crítica à sociedade o tempo inteiro né e e o mundo o que que era o mundo do Chaplin né porque o que que a gente olha como panorama histórico e porque os os filmes dele eles ajudam a contar essa história né porque ele passou por muitas coisas foi espectador de muitas coisas né o cara viu querendo ou não a primeira guerra mundial ele viu a segunda guerra mundial ele viu a crise de 29 ele viu a depressão pós crise de 29 e e como ele refletia esse mundo e esse mundo tava nos filmes dele tanto que depois que ele faz o luz da cidade ele não consegue mais voltar aquele aquele humor sei lá é propriamente só ele nunca foi isso mas um humor mais corporal um humor mais pastelão talvez da escola que ele tenha vindo né da escola de palhaço entre muitas aspas que ele tenha vindo né ele começa a fazer filmes que não são comédias né ele começa a fazer filmes que são é eu acho que de certa maneira retratos do tempo e o povo né que eu acho que o Carlitos também ele acaba sendo esse representante do povo tentando viver diante de tudo aquilo né porque as pessoas passavam fome né e tipo teve guerra e pós-guerra então ele sempre traz esses personagens que são de certa forma de certa forma ali os inocentes da história sabe e e nisso mais pra frente ele vai inspirar também muitos cineastas nesses temas né o tema dos oprimidos pra citar já os filmes dos esquecidos né dos incompreendidos e da o tema da sensibilidade né então eu acho que Chaplin precisa também assim precisa ressoar é tem que tem que ser visto mesmo tem que ser visto revisto analisado pelo pelo viés da obra mesmo da obra me chateou até um pouquinho o papo de ir pra vida pessoal dele assim pensei até em me retirar porque a obra é o que eu quero discutir é a obra que me interessa e e é a obra que é imortal o Chaplin morreu em 77 né o humano é não tô dizendo que não tem que falar né você pode falar o que você quiser sempre qualquer pessoa pode mas acho que a gente deve o comentário a obra do Chaplin né e eu acho que isso é muito importante assim então eu fico nem sei com qual cena que eu fico porque a cena final luz da ribalta também acho muito bom eu fico muito feliz assistindo aquele último número dele assim é aquele filme acho que bate numa pessoa como eu assim que talvez tenta ser artista de uma maneira muito muito pessoal mesmo assim porque eu ainda não sou velho mas eu não sei como eu vou ser um artista velho sabe e eu vejo as pessoas muito preocupadas com relação ao meu futuro é pessoas que me rodeiam sabe pela minha orientação pelas minhas escolhas de trabalho pelo que pelo risco né pelo risco e eu acho que é isso eu acho que o filme hoje que mais diz respeito a mim do Chaplin é o luz da ribalta é um filme que reverbera bastante não vou dizer que é o melhor acho que não tem melhor e o luz da cidade me acompanhou durante muito tempo por ser esse filme do da Chaplin inspira compaixão né é e é uma coisa que é tão rara se falar isso é um real sentimento de compaixão e que bom que o cinema pelo menos na arte que é esse ideal né já que a gente opôs tanto aqui né o ser humano e a arte ou o ser humano e o que ele cria que pelo menos nesse ideal a gente tenha na cabeça o que é o que é a essa essa compaixão né quais são essas crônicas da esperança apesar de apesar de apesar de apesar de então eu acho que eu tenho um certo amor pelo pelo Chaplin assim e com certeza é um cineasta que eu que eu já vi muita coisa me surpreendi nessa semana porque eu falei nossa esse filme eu não vi é uma coisa que meu pai minha mãe sempre gostaram também apesar de não serem cinéfilos de nem ligarem muito pra cinema e e é um ideal como artista né você quer você quer chegar nessa nesse perto você quer tocar sabe você quer resvalar você quer eu acho que eu já falei isso aqui né é a imitação é uma forma de arte né porque se se eu inventar de imitar o Chaplin eu nunca vou conseguir ser um mímico um palhaço ou um pantomímico como o Chaplin porque eu vivo em outro tempo porque eu sou uma outra pessoa porque eu tenho outro corpo né porque eu não faço cinema mas eu posso me riscar a imitá-lo e com certeza vão nascer coisas novas né geniais não acho que nem ele tinha a pretensão de ser gênio acho que ninguém tem mas coisas novas coisas criativas né coisas simples sem efeitos especiais né não é tudo ao mesmo tempo como é que é tudo ao mesmo tempo todo ao mesmo tempo nem é difícil até falar o nome é muito mais bonito é isso é isso e desculpe Fernando se eu me exaltei viu desculpe se eu me exaltei porque eu acho que eu me exaltei não deveria tudo isso tudo isso o Victor ia falar alguma coisa qual a primeira lembrança que você tem do chave que a minha é tempos modernos a cena é a escola também é a escola né a escola me formou e deformou né o garoto olha isso caralho porra e você Jean cara minha também é tempos modernos na escola só que exploternete falando no passado e eu assino no ano passado então é tipo isso muito bom o Jean é o garoto basicamente basicamente mas é essa é a primeira lembrança que eu tenho dele essa é uma coisa que eu acho muito curiosa no cinema do chave é que sempre tem uma cena dele comendo né tipo eu reparei que em o grande ditador se eu não me engano tem o em busca do ouro tem e em tempos modernos também tem e tipo são sempre cenas criativas por mais que se trate de uma coisa tão ordinária né ele traz uma coisa criativa eu adoro assim acho que em busca do ouro é a mais memorável mas cara as outras são sempre muito significativas parece que ele não perde tempo em tela né ele não tem esse tempo morto que chama que pode ser bem utilizado mas que pra ele ele tá sempre tipo vamos produzir alguma coisa né vamos transformar isso em algo cinematográfico é muito maneiro eu acho só um talvez uma última parte assim que eu não gostaria de deixar passar eu acho que no grande ditador tem umas coisas muito legais que tipo assim ninguém sabe alemão alemão é uma língua tipo né gutural e aí acontece algumas coisas ele mistura umas palavras no meio do que ele tá falando tipo da banana banana isso é muito bom isso é muito legal isso é muito inteligente e outra coisa muito legal também que flerta um pouco com essa ideia é a ideia dos símbolos né da autoridade o Sighay e o Dudut lá né e aí eles tipo eles vão se encontrar quando o Benito Mussolini encontra com o anedóide Henkel né que é o Hitler eles ficam assim né tipo aquilo é genial aquilo é genial porque você pega duas pessoas autoritaríssimas e reduz essas pessoas a palhaças assim saca isso é um outro ensinamento que tipo o chat deixa pra pra posteridade todo o reacionarismo que a gente vive hoje existe uma forma de se combater e talvez uma das formas de se combater também seja rindo desses filha da puta otário saca em todos os seus trejeitos tá ok foi claro tá ok muito bem até se caiu a primeira ali isso é uma pessoa exaltada viu você não estava exaltada isso foi uma pessoa exaltada sim é eu vou pedir desculpa assim porque grandes ditadores são as vezes o reflexo de milhares de pequenos ditadores né então é um pouco isso é um pouco isso e ah não sei acho que começou pesado e terminou bem talvez num clima chapliniano né é como a vida de Chaplin a vida de Chaplin seguindo aí numa estrada que sei lá pra onde vai né a gente precisa caminhar vem cá ele morreu do que? eu acho que foi de um ataque cardíaco né ele ele morreu em 77 eu acho que ele morreu dormindo dá uma agulada aí mas ele morreu na madrugada do dia 25 de dezembro de 1975 nossa senhora o cara não é pouca coisa não é faixa preta porra ele morreu velhinho ele morreu já tinha perto de uns 90 anos foi uma vida legal né eu acho que foi uma vida boa o cara construiu ficou milionário saiu da pobreza ao estrelar vida maneira vida boa né acho que deu pra aproveitar viver 90 anos morreu dormindo pelo menos não sofreu é aquele muito bom você tá fechado lei abre o mic abre o mic tô fechado mesmo eu tô procurando aqui causa da morte só porque o pai dele morreu de cirrose né o pai dele morreu de cirrose quando ele tinha 4 anos 2 não lembro exatamente mas assim a infância dele me chamou muita atenção de como não ser um pai tá ligado com o meu sonho eu fico procurando espelho dos outros sim todo artista é composto do que viveu né acho que o fato dele ter uma mãe que foi pro sanatório que ele acompanhou conviver com pessoas que são assim até diagnosticadas como doidas sei lá o que ou tem tratamento isso é um impulso grande pra sua criatividade né porque você cria um mundo que não tá conectado vamos dizer assim não faz a conexão com esse mundo real entre muitas aspas e aí você acha a conexão porque você precisa viver a loucura da outra pessoa assim é então eu acho eu acho que o fato da mãe dele ter tido essa essa vida é de certa maneira ajudou muito na inspiração dele pros temas né esses temas dos excluídos da não sei eu não sei se antes de luzes da cidade uma protagonista de um filme apareceu ali e ela era deficiente visual não sei se há registros disso sabe de alguém que olha pra essa pra essa pessoa e ele olhava pra essas pessoas né porque ele foi acolhido por orfanatos e depois que ele saiu do orfanato ele foi acolhido por prostitutas tanto que esse segundo filme que ele dirigiu né que eu chamo de a mulher francesa mas deve ter um outro nome no Brasil é é exatamente a história de uma prostituta e aí a gente tá falando dos anos 20 e aí ele coloca uma prostituta como a personagem principal de um filme então é é visionário também isso é muito muito legal até hoje pra você colocar assumir uma prostituta num filme hoje talvez não mas até algum certo tempo atrás você tinha muitas restrições né de tipo você pensa o Chaplin nos anos 20 ele já era tipo assim um um super star né ele era um dos homens mais conhecidos do mundo então ele também é lidava com essas coisas que hoje todo mundo lida né ah se vão patrocinar o filme dele se vai entrar dinheiro se as pessoas vão ver e quando você coloca nos anos 20 é uma pessoa desse extrato social na tela como personagem principal e muito mais que como personagem principal como a a personagem que vai ser ali o elemento de transformação de um pensamento porque ela é expulsa de casa é dá errado que ela vai casar com o cara lá nesse nesse filme você é muito corajoso e você tem coisas a dizer que estão além do do que a marca que te banca quer dizer sabe então acho corajoso também que é um filme que ele não aparece inclusive ele ele começa o filme dizendo eu não participo vocês não me verão nesse filme tem uma narrativa porque já era já era cinema já tinha o som no cinema né ele optou por fazer filmes mudos que não eram mais mudos né já eram sonorizados que os filmes mudos vão até a década de 20 mais ou menos quando você entrava no cinema projetava a a película e tinha um pianista um músico tocando dentro da sala e depois da sonorização ele passa a fazer os filmes sonoros tanto que o Luzes da Cidade já tem esse som né de que são lá os políticos inaugurando a a estátua o grande monumento né que vai ser revelado logo no começo do filme essa cena é ótima cara aí toca o hino dos Estados Unidos ele caiu no nome genial essa cena nem lembrava pode crer e ele usa o recurso né do tipo não importa o que eles estão dizendo o que eles estão dizendo ninguém está escutando ninguém vai escutar então esse recurso da voz ali do som também é usado de uma maneira artística né ele dá um ele dá um balão na técnica ele fala tá bom vou usar isso a meu favor e vou continuar fazendo o cinema que eu estou fazendo lógico que depois ele vai fazer filmes que tem diálogos é e que o Luzes da Ribalta já é um filme assim mas ele não larga essa raiz né da pantomima do teatro do gesto e e é lindo porque os gestos em Chaplin são poderosos apesar do filme ser só gesto não há desperdício de gesto nada sobra por isso que a cena final do Luzes da Cidade ela é sensacional porque não não sobra nada não tem um excesso e e você entra naquilo e tinha tudo para ter um excesso porque você está falando de um filme que tem pantomima uma arte teatral baseada muito no exagero na demonstração né e e ali não tem né é realmente muito muito linda essa cena ainda bem que o que o Jean falou dela com tanto carinho que gosta tanto agora eu já falei Vitor falei bastante até me empolguei demais se quiser já ir para o top bora então amigas amigos amigues todos todo mundo gente chegou a hora do nosso top e para o top de hoje a gente está com a presença aqui do Jean então vamos reduzir um um para cada um tá bom já tem bastante indicação como a gente vai nomear esse top eu não sei mas são cineastas cenas filmes em que você olha assim você vê o Chaplin ali são discípulos de Chaplin copiaram Chaplin trazem Chaplin de novo para um presente para um outro tempo não sabemos mas vamos às indicações que aí você vai entender então com quem eu começo eu quero começar com o Jean nosso convidado vai lá Jean aqui os convidados se podem primeiro é sobre isso a gente está aqui convidado para isso mas cara como eu falei eu acho que muito misterbinha eu vejo o Chaplin o Keaton e tal comédia muda mas é é muito influenciado pelo Chaplin porque o Mr. Bean tem essa coisa de ser amável de ser inglês também assim como o Chaplin passava um pouco nos filmes dele de vez em quando e principalmente de você torcer pelo personagem né cara o Mr. Bean mais atrapalhado do que nunca é você torcendo para ele conseguir recuperar aquele quadro e pensando mano como é que ele fez essa bosta não importa o que importa é que o final seja feliz né que ele dê um jeito e assim realmente eu acho que é um ótimo exemplo de como fazer Chaplin de um jeito atualizado né não no sentido de que de concerto mas de um jeito a modernizar para que ele sempre permaneça presente né no cinema mas de qualquer forma então eu adoro não só os filmes do Mr. Bean a série dele também eu curtia bastante de vez em quando quando eu estava muito triste eu assistia para quebrar aquele gelo e acho que Chaplin é isso é a gente assistir quando a gente está triste né e ter um bom sentimento ter algo que reconforta de acolhimento e faz muito bem então vou deixar essa indicação gente quem não gosta do Mr. Bean né ai muito bom só de lembrar de algumas coisas da vontade de rir o Victor quais são ou quais são não hoje é qual é a sua indicação onde Chaplin ressoa para você então vocês estão me ouvindo bem minha internet está uma porcaria hoje gente eu estava ouvindo vocês estava parecia o filme mudo do Chaplin só o gutural sabe em alguns momentos estava maravilhoso o Chaplin sempre me remete muito a uma coisa de infância e eu vou pegar uma referência que também é marcante que é o Chaves o Chaves também tem essa fisicalidade ele também tem a crítica social ele também está sempre mal vestido é um maltrapilho é o cara deixado de lado e é um personagem né mesma lógica do Carditos eu não tinha nem anotado a gente conversando que veio assim sabe por mais que a gente pode achar super idiota hoje mas assim é um é um é um personagem marcante a gente aqui no Brasil consumiu Chaves 40 anos é ficou passando no SBT por 40 anos é o programa mais tempo na história da TV brasileira e nem a brasileira né é incrível e pensar que sei lá o Golias fez isso em algum momento né que é uma outra referência que também acho que pode ser super colocado que eu consumi muito menos então eu ficaria com o Chaves aqui da RMT a Chaplin bonito Vitor o próprio Roberto Bolanhos ele se referia ao ao Chaplin né tanto que o Chapolin é uma homenagem ao Chaplin o nome do personagem então ele declaradamente bebeu nessa fonte e Fernando eu vou ficar eu vou me pôr por último né Fernando qual é essa parada do Chapolin aí velho olha como a vida é todos os dias eu assisti essa porra e nunca você falou que as associações são difíceis às vezes de serem feitas Jean olha isso aí eu tô com quase 40 anos e nunca tinha percebido que o Chapolin é uma homenagem ao Chaplin porra tava na cara tipo é óbvio lulante só que tem que ter mano por isso que eu amo esse podcast por isso que o Leandro é mentor intelectual por isso que ele é nosso líder entendeu tipo assim a gente tem que seguir tem que respeitar o cara é faixa preta mesmo eu também amo o Chaves eu adoro eu acho que foi o maior erro do SBT que agora o SBT vai pra bancarrota mesmo vai quebrar foi ter tirado o Chaves da programação porque é um negócio que 6 horas da tarde você assistia e ria ainda mesmo sabendo qual que eram as piadas eu vi Chaplin cara muito no Coringa Recente você lembra do Coringa Recente com o Joaquim Fênix inclusive tem uma cena que o Joaquim Fênix chega no teatro né e vê o Chaplin naquela cena do Patins a beira do precipício ali a beira pra cair e tal aí ele fala ai que biro e foi e tal e esse Coringa é muito o Chaplin não sei se vocês pegaram mas tem todos os trejeitos de dança de coisa saca eu acho ele claramente se inspirou assim no Charles e eu gosto desse Coringa eu gosto do filme e acho que claro ai tá os discípulos é um discípulo eu gosto de algumas coisas vou fazer mais uma menção roça mas duas rapidinhas muito rápidas que é assim a cena da luta sabe aquela cena da luta tem uma cena de luta de boxe né que é ótima que é ótima que ele vai ele vai pra trás do juiz a luta começa ele vai pra trás do juiz fica atrás do juiz e o cara fica no juiz é sensacional aquilo em rock um tem alguma coisa muito próxima aquela cena que me você toma assim você volta e a cena da comida que o Gê falou se eu não me engano em tempos modernos que é a cocaína que ele coloca a cocaína no prato lá e quando chega ele faz assim duas vezes bateu tá ligado esse lance do pó da cocaína na comida me lembra muito o Bozo saca o nosso Bozo o Pasme o Bozo que também tinha uma predileção pela pelo pó branco então acho que o Chaplin tá aí mano não sei são inferências soltas mas assim acho que é válido trazer porque pinta as coisas colore mas agora o que todo mundo vê aqui ouvir mesmo inclusive o Jean foi você na real o Leandro sempre traz o La Creme de La Creme então fala aí os discípulos do Chaplin by Leandro agora o nível vai subir só obrigado aí a Ellen que falou que o filme dela que mais emociona é a vida de cão é isso? das life isso aí obrigado a Ellen as aberturas as aberturas do Chaplin são muito boas e a abertura do vida de cão é muito boa quando ele vai revelar o Trump o personagem é sempre maravilhoso tipo quem é esse cara que eu tô apresentando obrigado pelo comentário eu na verdade eu colocaria muita coisa nesse caldeirão muita coisa porque coloque coloque porque o Chaplin ele não tem só essa essa influência na atuação ele tem uma influência na direção ele foi um dos primeiros caras que começou a entender a câmera e tem e tem filmes do Chaplin em que a câmera e o movimento da câmera é fundamental pra você ter a comicidade ou você ter a sensação que ele tá querendo passar tem um que é acho que é o das férias né acho que chama um final de semana uma coisa assim em que eles vão pro barco maravilhoso porque a câmera fica assim e as pessoas vão indo de um lado pro outro e todos os atores parados mas a câmera tá assim ele aprendeu que aquilo comunicava assim foi um dos primeiros caras em que isso existiu não sei se dos primeiros mas desses pioneiros que chegaram até nós aqui pode ser que tinha mais gente fazendo mas não não chegou não preservaram os filmes eu vou citar dois então eu vou falar de um antigo eu anotei quatro mas eu vou falar de um antigo que é o Federico Fellini e aí o filme que eu vou indicar é o Estrada da Vida tem muito Chaplin demais assim que é um filme da década de 50 até contemporâneo do Chaplin e o Fellini tratava muito esses temas do circo o tema do clown o tema desse andarilho isso está muito no Fellini vem cá a gente assistiu esse filme né numa das nossas conversas aí como a história desse mercado a gente falou de Noites de Cabiria que também tem Chaplin né a Cabiria é uma Chaplin isso de certa maneira ela é ela traz o universo da prostituta o universo de um submundo ali de um marginal da pobreza né então esses temas eles vão ser recorrentes sobretudo nessa primeira fase do Fellini né mais pra frente quando ele vai fazer Adultivita e outros filmes é um pouquinho diferente mas nesses primeiros filmes do Fellini Chaplin tá bem presente e o segundo eu queria citar o filme do Celton Mello O Palhaço de 2011 porque o Celton Mello ali ele faz esse papel de multe né ele escreve atua ajuda no roteiro e cria esse personagem também sabe você vê lá o Celton Mello com o chapérezinho batendo nas portas as coisas não dando muito certo traz esse universo do circo o circo foi um filme do Chapman que a gente não falou aqui né mas tem cenas maravilhosas eu quase que disse aquela cena dele andando na corda bamba com os macacos é sensacional a cena dele entrando na jaula do leão é sensacional aos dias de hoje há problematização há problematização né um leão dopado dentro de uma jaula pra você entrar e fazer a gravação porque é isso gente não dá pra não não fazer isso né não fazia-se isso aqui se submeteram aqueles macacos tudo bem mas a cena é tudo bem nada mas a cena é maravilhosa fecha parênteses pronto falei dois falei o Celton Mello e falei o Federico Feliz cara eu estou surpreendido estou muito surpreso porque assim o Leandro não falou o senhor Tati eu ia falar exatamente isso eu não falei o Jaco Tati porque está óbvio assim mas as férias do Messias ou Lua é o Jaco Tati o Jaco Tati é o outro o Jaco Tati é o outro que declara declarava né a sua admiração pelo Chaplin e o quanto o Chaplin o inspirou tanto que ele defendia muito curta-metragem o Jaco Tati e aí ele tem uma fala dele que ele fala assim que o que ele incentivava o cinema na França e esses novos cineastas a fazerem curtas-metragens ele falava se não houvesse a possibilidade do curta-metragem a gente jamais teria tido um Chaplin então ele defendia essa produção em massa de curtas na França e Jaco Tati as férias do Messias ou Lua é um Chaplin é um Chaplin é um Chaplin e e é isso né o Messias ou Lua é um é um primo distante do do Trent do Carlitos só pra comentar aqui a Ellen falou que o Chaplin também influenciou muito o Disney a Disney como um todo e o Vini falou que adora curtas eu também adoro curtas eu acho que curtas é é uma preciosidade que tem aí que a gente consome muito pouco né a gente tem pouca visibilidade de curtas-metragens que é ótimo pra cineastas novas é igual o Lê falou agora sobre o Tati porque o curta é onde você consegue ir arriscar mais você consegue ir um pouco além você consegue fazer algo consigo e mostrar depois talvez até explodir essa história fazer um longa eu acho que é uma cultura que a gente não tem não sei nem se a gente Brasil tô falando mas acho que é meio global quem voltou um pouco com curtas é a Pixar né a Pixar sempre tinha o curta antes dos filmes e ainda tem né se bem que nesse do Lightyear não teve curta antes mas nos outros filmes sempre tinha um curta antes do filme que eu achava super legal é uma ótima forma de você antes de entrar num filme e ver um filme menor assim acho super legal isso desculpa eu preciso fazer uma parte muito importante existe um músico que é que eu não falei antes porque eu tinha me esquecido mas existe um músico que se chama Paolo Nutini um músico o nome é italiano e ele tem uma música chamada Iron Sky que é como um blues leve da música tem uns seis minutos no meio da música para-se tudo e toca-se toca-se o discurso do grande ditador e aí depois volta a música de novo então ouçam a música Iron Sky do Paolo Nutini que é uma música muito boa a música a letra é muito pesada Iron Sky já dá pra imaginar o que é uma metáfora mas no meio tem o The Great Detector's Speech de bandeja muito bom isso que a Aileen falou muito interessante mesmo porque cara animações assim que eu vi na minha infância é puramente chave né a própria questão do Tom Jerry né tipo a questão do do pica-pau né inclusive quando eu estava vendo o grande ditador hoje meu irmão falou assim ah essa música é igual a do pica-pau eu falei mas com certeza ele tirou daí porque é influência completa né é influência em sua magnitude máxima então inclusive quero agradecer pelo convite foi muito maneiro estar falando aqui com vocês é muito bom estar com perspectivas tão diferentes né informações tão tão diversas poder debater externalizar e e falar sobre o chato em que é um um personagem tão importante né um personagem tão interessante principalmente cheio de dimensões cheio de de facetas internas né por fora tudo parece muito igual mas é nos detalhes que eu acho que ele se diferencia muito nos filmes dele e e isso é louvável demais então é isso agradecer e dizer que se as pessoas me quiserem seguir ver o que eu posto lá de vez em quando é uma escolha entendeu se também não escolher acho que é válido até desativar o Instagram porque você não está consumindo conteúdo satisfatório enfim né indico obviamente as sessões do Vitor é muito maneiro a gente está sempre interagindo lá né sempre se comentando e isso é muito bom né sempre ter esse apoio valeu mesmo bom de sempre Gê casa em sua tá foi lindo nossa Gê foi uma participação assim maravilhosa obrigado Gê obrigado mesmo então agradeço não só ao Gê agradeço ao Vitor agradeço ao Fernando agradeço a você que está aí com a gente até agora muitíssimo obrigado e aqui citando Chaplin no final do discurso do Grande Ditador o caminho da vida pode ser o da liberdade e o da beleza porém nos extraviamos a cobiça envenenou a alma dos homens vai ver o discurso inteiro vai ver o filme O Grande Ditador não só esse como outros filmes do Chaplin que a partir daqui também outros parceiros nossos tragam o conteúdo do Chaplin que eu vou estar lá para ver e para seguir um beijo segue a gente segue o Jean faz a sua parte muda esse mundo muito obrigado beijo beijo abeijo abeijo Obrigado.